Olá amigos, estou aqui para ensinar para vocês um caputino 10, caputino bem caseiro. Você vai gastar muito pouco e vai ficar delicioso. O que você vai usar? Olha, eu estou aqui já 400 gramas de leite em pó. Você pode escolher a marca que você quiser. Já está aqui, já vou colocar aqui as 400 gramas. Vou colocar aqui café solúvel, aqui tem 50 gramas. Já vai aqui 50. Chocolate, eu vou usar 10 colheres de sopa, assim ó. De mãe, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quase foi tudo, tá? Uma colher de bicarbonato. Você tem que amassar ele, tem que ficar um pozinho bem fininho mesmo, tá? Porque às vezes você compra o bicarbonato, ele vem assim meio empedradinho, né? Mas ele precisa ficar, porque ele que dá o toque, ó. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Uma colher de sopa de canela. Uma colher de sopa bem de mãe mesmo, bem cheia, ó. Assim, ó. E você vai misturar tudo isso aqui, ó. Está praticamente pronto o seu caputino delicioso, maravilhoso, gastando muito pouco. Aqui, pra mim, nem precisa açúcar. Por quê? Porque o café solúvel já tem açúcar, já vem adoçado, né? Se você quiser, fica a gosto de cada um, tá? Eu, se quiser já até colocar mais adoçante aqui, ou se você preferir também o açúcar, fica a critério de cada um. Mas tem que misturar bem mesmo, porque o bicarbonato e a canela, todos os ingredientes, precisa de estar bem misturado mesmo. Se tiver alguma pedrinha assim de bicarbonato, ó, que às vezes vem, você tem que amassar bem mesmo, ó. Mas é fácil. Sabe como é que eu faço, geralmente? Eu coloco no vidro, igual, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho um vidro assim, ó. O que eu faço pra misturar bem? Ó, coloco aqui, ó. Quer ver? É um truque maravilhoso e super simples pra misturar bem mesmo, tá? Ó, quer ver? Rapidinho. Ó, tem umas pedrinhas aqui do bicarbonato. Mas dá pra gente misturar ele pra ficar bem uniforme mesmo, porque faz uma diferença muito grande quando você não mistura. Você toma uma parte com sabor e outra parte com outro sabor. Então, o que que eu faço? Vai dar aqui, ó. Pra misturar tudo. Aproveitar bem mesmo, ó, né? Ó, opa. Ó, vou até aqui assim, ó. Aproveitar mesmo, ó. Foi tudo. Aqui, ó. Deixa eu pôr pra cá. E eu vou fazer isso, ó. Tampar o vidro. Ó o truque. Ó. Você vai misturar bem mesmo. Isso aqui, ó. Ficou bem misturado, ó. Aqui, a canela, o bicarbonato. Ele vai ficar bem uniforme. E toda vez que você for usar, você pode fazer isso. Dá uma agitada, ó. Aí, o que que eu faço? Pego uma colher de sopa dessa mistura. Assim, ó. Põe na minha xícara. E venho lá com a minha água fervente. Ó. Tirar o leite daqui. Água fervente. Ó. Nossa, olha aqui, gente. Olha a espuminha. Isso é o danado bicarbonato. Olha aqui. Eu vou dizer pra vocês que tá bom de doce. Se realmente precisa de colocar mais um pouquinho de açúcar. Gente, pra mim tá maravilhoso. Eu gosto mais amarguinho. Tá? Fica a critério de cada um. Se você quiser acrescentar mais um pouquinho de açúcar. Ou de adoçante. Isso aqui com os biscoitinhos desse, ó. Convidar os amigos pra um chazinho da tarde. Um cafezinho da tarde. Ou mesmo pro café da manhã. Quem trabalha fora, né. É fazer isso aqui. Às vezes levanta de manhã correndo. Não dá tempo nem de fazer um café. Você pode esquentar a sua água no micro-ondas e tomar seu café caputino gostoso antes de trabalhar. Saúde pra todos. Até a nossa próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.